Salve, nação rubro-negra! Sejam todos bem-vindos ao canal oficial de notícias do Flamengo. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Hoje trazemos uma atualização sobre a partida entre Flamengo e Bragantino, que teve seu adiamento anunciado pela CBF na última sexta-feira. Essa mudança no cronograma pode resultar em desfalques para o Mengão quando enfrentar o Bragantino, o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro. Inicialmente marcado para os dias 28 ou 29 de outubro no Maracanã, o jogo teve que ser relocado devido à concessão do estádio para a Comebol preparar a final da Libertadores. A diretoria do Flamengo insistiu em não abrir mão de jogar em sua casa, levando a única solução viável, o adiamento da partida. Contudo, a última rodada do Brasileirão será em 3 de dezembro, e não há mais datas disponíveis. A única folga no calendário restante será durante a última data FIFA de 2023, entre os dias 13 e 21 de novembro. No entanto, o Flamengo costuma ter jogadores convocados nesses períodos, como foi o caso na última convocação, em que Gerson, Pulgar e Arrascaeta representaram suas seleções. Mesmo com a possibilidade de um acordo entre a CBF e o técnico Fernando Diniz para evitar convocações nesta data FIFA específica, é improvável que isso ocorra com seleções estrangeiras, já que as convocações são para partidas oficiais das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Vale destacar que a CBF tentou antecipar o jogo para a primeira semana de outubro, quando não havia jogos do Brasileirão devido às semifinais da Libertadores e da Sul-Americana. No entanto, o Bragantino não aceitou, pois teria três jogos como visitante consecutivos, contrariando a isonomia do campeonato. Fiquem ligados para mais atualizações sobre essa situação e outros acontecimentos do Mengão. Inscrevam-se, ativem o sininho e vamos juntos torcer pelo Flamengo!